Mova o botão de seleção para a posição D para dobrar os retrovisores. Para reiniciá-los para a condução, volte o botão à posição A, B ou C. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.